Uma bailarina londrinense de apenas 12 anos vai representar a cidade no Festival de Dança de Joinville. O evento, um dos maiores e mais respeitados do mundo, será realizado em julho. São duas horas de ensaios por dia para tentar chegar à perfeição dos movimentos. A jovem bailarina está no nível intermediário, com grande potencial para alcançar o nível avançado. No tradicional Festival Promo Dança de São Paulo, ela foi destaque, apresentando duas coreografias. Interpretando a princesa Florine, que aprende a voar, Sofia conquistou uma vaga na final da mostra Paranaense de Dança. A Florine faz parte do balé A Bela Adormecida e ela ficava presa em uma torre. E ela era uma princesa. Daí, para ela sair dessa torre, um pássaro teve que ensinar ela a voar para ela conseguir sair dessa torre. Assim como a princesa Florine, a Sofia quer alçar voos cada vez mais altos na carreira de bailarina. E ela foi a única londrinense selecionada para se apresentar no Festival de Dança de Joinville, que é um dos maiores do mundo. A seleção é para a apresentação em palco aberto. Ainda não chega à mostra competitiva, mas representa uma grande conquista. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu fiquei bem animada. Desde pequena, a Sofia gosta de balé. Mas aos nove anos, começou a chamar a atenção, pelo físico adequado e pela disciplina. E fui conversar com a mãe, né, se eles tinham interesse dela levar mais a sério, futuramente seguir uma carreira. Aí em diante, eles falaram que sim. E aos 10 anos de idade, eu falei para ela, vamos fazer o primeiro teste. E esse teste deu muito certo. Ela já foi premiada nesse solo com 10 anos. De lá para cá, a bailarina começou a colecionar premiações. No ano passado, ganhou um estágio de um mês em uma companhia profissional de dança, onde ficou longe da família, treinando o dia todo. A experiência trouxe a certeza. Eu quero me tornar uma bailarina profissional e entrar em grandes companhias, né. Esse é meu sonho. Eu quero me tornar uma bailarina profissional de dança, né. Eu quero me tornar uma bailarina profissional de dança, né. Eu quero me tornar uma bailarina profissional de dança, né. Eu quero me tornar uma bailarina profissional de dança, né.